Sergipe já confirmou o primeiro caso da Covid-19. Trata-se de uma mulher que recentemente chegou da Espanha e é residente aqui da capital sergipana. Após a primeira confirmação, o Estado já está tomando algumas medidas a serem implantadas o quanto antes. Sergipe também já está seguindo algumas orientações e elaborando um decreto que vai estabelecer algumas medidas para evitar a propagação do vírus. O governador falou da queda na economia e o cenário que o Estado está passando. O FPM, de Reuters, de CID e mexe com a economia automaticamente e cria dificuldades, mas no primeiro momento contenção, prevenção e união de todos para a gente combater essa pandemia que realmente é preocupante para o mundo. Não há contaminação local nem comunitária, então não há necessidade, portanto, de suspender aulas agora. Vamos discutir isso. A nossa minuta está pronta, algumas alterações, vamos decretar a situação de emergência, vamos especificar os itens onde nós devemos adquirir de imediato, vamos sentar com a Secretaria da Fazenda para reservar um recurso financeiro para que a gente dê garantia a isso. Tudo sob controle e todas as medidas estão sendo tomadas para que continue tudo sob controle. É possível que novas reuniões estejam acontecendo nos próximos dias, já com as agências de viagem, porque o cenário mudou completamente, aeroporto, tudo isso daí. A ala azul do Hospital de Urgência de Sergipe será fechada. A ala azul do USE será fechada a partir de segunda-feira, nós vamos informar aos municípios de um modo geral, a todos os municípios, portanto, já informamos ao prefeito de Aracaju, ele já concordou, por quê? Não dá para colocar o USE em risco, não dá para você colocar o USE na possibilidade de contaminação. O USE existe, na verdade, para atendimento de alta e média complexidade. A capital também vai sofrer impactos negativos. Esse mês seria de comemoração pelos 165 anos de Aracaju, mas com Sergipe em estado de emergência nível 1, todos os eventos serão cancelados. Nós estamos limitando, suspendendo todos os eventos das comemorações dos 165 anos de Aracaju, aqueles eventos que iriam reunir mais de 250 pessoas em locais abertos ou 100 pessoas em locais fechados, como, por exemplo, a missa amanhã, o show que ia ter amanhã à tarde na cementeira, a corrida, a cidade de Aracaju, que teria 5 mil atletas, entre os quais mil de fora, os dois shows, o show evangélico e o show dos artistas locais comemorativos. Será criada uma central de monitoramento, o Monitoraju. O grupo de médicos vai estar à disposição, enfermagem, médicos, num serviço telefônico que as pessoas que tiverem os primeiros sintomas da doença, tosse, dispineia, falta de ar, coriza, febre, podem ligar para evitar que as pessoas se movimentem, se movimentem indo para a unidade básica de saúde. Locais de muito movimento, como o centro da cidade e os shoppings, receberão orientações e sugestões da Secretaria da Saúde para saber como lidar com a pandemia. Estamos orientando já que os locais de muita circulação de pessoas está no decreto shoppings, terminais, ou locais de muita circulação, que tenha indicações de como combate ao coronavírus e, além disso, dispensário com álcool gel para todas as pessoas. A gente solicita que todas as pessoas que vierem de viagens internacionais, onde a gente já sabe que existe transmissão comunitária, que elas comuniquem a vigilância epidemiológica através do 156. Em relação às pessoas que vierem de viagens nacionais, no caso, Rio e São Paulo, que já declarou transmissão comunitária, essas pessoas devem comunicar também a vigilância para que a vigilância faça o monitoramento delas e, caso haja aparecimento de sintomas, também sejam tomadas todas as providências que estão previstas no protocolo. e, caso haja aparecimento de sintomas,